Bom dia, bom dia, adeus querido irmão Paulo, dia 4 de janeiro, dia 4 às 4 da manhã, é o respirar da rede, então desperta a esperança que não é verdade, quando voas para junto de Deus, e encontras a tua indústria, da luz, lá no céu. Todos te choramos, Fábio e Cris, hoje te encomendamos na Buraquistia, porque, sobre o Evangelho prometido, o acolhes agora em maior alegria, quando te recordamos em procurador, serás por agora a interceder por nós ao segundo. Junto ao altar, seja santa do Senhor. Foi a primeira, foi a palavra de Maria de Nazaré, na anunciação, a resposta de amor que só é possível na esperança de Deus, assim foi a tua, Fábio, certa que eu, que esculpistes com o mais belo cinzel, depois leio ainda, faças ao Pai, faças em tudo a tua vontade, quando para ti, a minha alma vai, para o céu, sempre a minha saudade, sempre onde recebo o teu abraço, agora, que da tua vontade chegou a minha hora. E, por fim, vai para a glória do reino, e a morte do Senhor, que é pura graça, muito curto, 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 mas Deus, na sua glória, te abraça, o velho, Deus, foi um cento de vezes o teu amigo, agora, é o velho que, a glória, recebe o seu menino, e vamos de ódio. Amém. 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 A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam todos. Amém. E assim estamos, sempre assim estamos, e hoje, especialmente, reunidos no amor, é o amor que nos faz estar aqui, como ainda agora é cantado. Amém, convido-vos desde já a celebrarmos esta Eucaristia, pelo irmão Fábio, mas mais porque eu penso que a fé nos permitir um pouco mais a luz. E por isso não rezemos apenas pelo irmão Fábio, rezemos com o irmão Fábio. Nós acreditamos na comunhão do Espírito Santo e acreditamos que entre aqueles que paragrinam na terra, como é o nosso caso, e aqueles que já partiram e estão juntos em que Deus, seja no céu ou em mim de solidificação, não há uma separação. Há separação física, obviamente, ela é invisível, não há uma separação espiritual. Pertencemos todos com o mesmo corpo da Câmara. E quando celebramos a Eucaristia, dizemos-nos para me dar essa comunhão espiritual. Por isso, unidos ao irmão Fábio, profundamente unidos ao irmão Fábio na comunhão do Corpo do Místico Cristo, rezemos-nos por Ele e rezemos-nos com Ele. Faremos para celebrar plenamente estes grandes mistérios, reconhecendo o meu domingo de que sou o Espírito. Conhecemos os nossos pecados. Conhece a Deus todo-te do Deus e a vós e a nós, que repreje muitas vezes o crescimento de palavras, a atos e a emoções, que no minha culpa, o meu amor, o meu amor, o meu amor, e o meu amor de culpa. Conhece a a Virgem Maria, aos Anjos dos Santos e a vós e a nós, que repreje a unir a Deus nosso Senhor. Deus todo-te do Deus e da minha compaixão de nós, que perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida intensa. Amém. Deus todo-te do Deus e da minha procura. Senhor, Deus todo-te do Deus e do Deus. Deus todo-te do Deus e do Deus e do Deus. Deus todo-te do Deus e do Deus. E isso tem de piedade, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade, tem de piedade de nós, tem de piedade de nós. Senhor nosso Deus, que terminado o curso da vida presente, dais início à vida de cura, conduzi o vosso servo Fábio à plenitude da retenção inteira. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos sempre. Amém. Leitura do livro de Jó. Jó falou a palavra e disse, quem é que as minhas palavras vão ser escritas no livro, ou gravadas em bronze com esqueleto de ferro, ou escovidas em pedra de acervo. Eu sei que o meu tentor está vivo, e no último dia se levantará sobre a terra. O vestido da minha pele está em pé, e na minha carne verei a Deus. Eu próprio verei, meus olhos o alto contemplar. Alá, professor, Senhor. Graças a Deus. O Senhor, eu vosso o nosso, não vosso, não vosso, não vosso, não vosso, não vosso. Nada me falta, o Senhor é o Senhor, nada me falta, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me falta, leva-me a descansar em verdes pratos, conduz-me a vagas frustrantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me falta, nada me falta. Ele me guia por sendas direitas, por amor de seu nome. Ainda que tenho de andar com a falsa de prova, nada me falta, o Senhor é o Senhor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me falta, nada me falta. Nada me falta, nada me falta. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos os tempos. O Senhor é meu pastor, nada me falta, nada me falta. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor Jesus Cristo segundo São João. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias da minha vida e nos dias da Maria. A Bolژ deportação, ele abençoaria todos os dias da sua为o A bondade e a graça estão de acompanhar todos os dias das nossas". É, é que podemos fazer acreditar que está sentindo esses dias da minha vida help out of all the world. Onde há uma vida ou porque estão uma vida do Senhor? também num momento de dor, de sofrimento, sobretudo para os familiares, para os irmãos, para todos aqueles que conviveram de perto, com o irmão Fábio, num momento assim, estas palavras têm uma maturidade importante pela sua convicção. Estas duas palavras, certamente, moveram o irmão Fábio ao longo da sua vida, concretamente ao longo destes últimos anos de vida religiosa, ou sem que o meu Redentor está aqui. Porque, se assim não fosse, seria difícil de explicar toda a força de vida que ele radiava em toda a vida brasileira. Poderíamos questionar-nos, e certamente já nos questionarmos, porque, qual a razão pela qual uma vida, assim, tão cheia de vida, nos é tirada, tão precocemente? Porquê? Porquê? É a razão, ou é a pergunta, que se nos conta. O que importa, creio eu, atendermos àquilo que o Senhor nos dizia no Evangelho? O que importa, atender ao sentido público da nossa vida? É porque, muitas vezes, que nós vivemos na Terra, esquecemos-nos que não somos de Terra. Nós vivemos ocupados, absurdos, com as nossas atividades, com os nossos projetos de bem, porque é assim que Deus nos quer, esquecemos-nos de que a nossa vida não se junte ainda. Nós não fomos criados apenas para viver neste mundo. Nós fomos criados para a comunhão com Deus, nós fomos criados para a eternidade. Nós fomos criados para a vida em Deus. Só aí, encontraremos verdadeiramente o sentido da nossa vida. Só aí, encontraremos verdadeiramente a razão pela qual o Senhor nos chamou a existir. O Senhor chamou-nos para Ele. O Senhor criou-nos para Ele. Para alguma coisa. Para corrompiar-nos nessa fonte de vida, que é o próprio Deus. Que é a vida trinitária. Ora, se essa é a nossa esperança, então, nós acreditamos que o melhor da nossa vida, não se vive neste mundo terreno, mas o melhor da nossa vida, viver-se-á um dia em Deus. O melhor da nossa vida ainda está a ver. São Paulo diz isto de uma forma tão bonita, quando na Carta aos Consciências afirma Se ressuscitares com Cristo, abençoai-os às coisas do alto. A vossa vida está escondida com Cristo, escondida com o Cristo mesmo. Nós não fomos criados apenas para vivermos como criaturas na Terra. As coisas criadas, para vivermos em Deus, com Deus, para vivermos. Se acreditamos nisto, e acreditamos nisto porque o nosso Redentor está vivo, se acreditamos nisto, então, apesar de dor, apesar de um perdimento natural neste momento, vem a poder alimentar-nos a esperança e, ao mesmo tempo, a alegria, a alegria, a alegria serena. Porque olhamos para o irmão Fábio e vemos como se cumpre agora na sua vida aquilo que também se há de cumprir na nossa vida, aquilo que é o signo de Deus, o sonho de Deus, desde sempre, para Ele e para todos nós. Então, desafio-vos a motivar-vos a este olhar de fé, este olhar de fé, porque Ele dá sentido a este momento que estamos a viver. É certo que olhamos para o irmão Fábio e para aquilo que foi a sua passagem entre nós e recordando-nos a vida, a sua alegria, o seu entusiasmo, a sua desgratitude. E tudo isso são donos, são talentos que Deus lhe concedeu bem e disse a Deus, agradeçamos. Agradeçamos aquilo que Deus nos deu a nós próprios, a cada um de nós, por meio do irmão Fábio. Mas, sobretudo, olhem-nos para o irmão Fábio, para a sua morte precoce, para a sua partida precoce. E alegremos-nos, porque agora cumpre-se verdadeiramente da sua vida o desíduo de Deus. Agora, Ele promulhará para sempre nessa morte de vida, que o moveu, que o alimentou, que o animou enquanto peregrinou connosco na Terra e que agora certamente dará um sentido totalmente novo à sua própria vida. E olhando assim para este momento, que nós próprios possamos viver a nossa vida na Terra, dando o melhor nós próprios, com o que o irmão Fábio, consagrando a nossa vida a Deus, à Igreja, a os irmãos, vivendo para Deus e em Deus para os outros, vivemos assim intensamente, mas, sobretudo, sempre com os olhos postos no Céu, que é a nossa mente última, porque fomos criados para o Céu, não fomos criados a pedir para a Terra. Que esta certeza da fé, que o Senhor está vivo e nEle também nós vivemos desde já em plenitude e um dia em abundância, que esta certeza da fé possa agora ser a nossa luz, o nosso bálsamo, neste momento de dor, de sofrimento. Que a Virgem Maria, a nossa boa mãe, a quem o irmão Fábio entregou também a sua vida, como irmão da vista, que possa ser agora a sua mãe no Céu, a arco-de-lo e elevá-lo a ter junto de Deus, a ter junto da comunhão da vida. E que, para nós, a nossa boa mãe, nos consola, nos traga talento e entusiasmo, para, neste momento de dor, permanecermos fiéis a tudo aquilo que recebemos de Deus, por meio do irmão Fábio. É a minha forma de honrar, portanto, a sua memória e, ao mesmo tempo, viver nesta certeza de jogo. Eu sei que o Redentor está vivo e, porque o Redentor está vivo, a morte nunca será a pessoa. Ele vive e o Nele vive, desde já. E, quer dizer, também, quero dizer, uma vida assim intensa, não se mede pela quantidade de vias que dispõe para viver. Uma vida, quando é vivida, na intensidade, na entrega total, é uma vida que tem, desde já, um outro alcance. Por isso, temos graças a Deus, nesta Eucarística, pelo irmão Fábio. Passamos ao Senhor, que nos deixamos também viver assim, em cada dia, inteiramente, para Deus e para aqueles que Deus coloca nas nossas vidas. Passamos ao Senhor, que nos deixamos também. Passamos ao Senhor, que nos deixamos também. Passamos ao Senhor, que nos deixamos também. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crie em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrá para sempre. E ninguém nos conta da confiança. Nós vos compramos, ouvimos, Senhor. Nós vos compramos, ouvimos, Senhor. Pelo Pablo Francisco, todos os religiosos e por todos os que se dedicam ao seu serviço da Igreja, para que sejam testemunhas vivas de fé e do amor. Amém, Senhor. Nós vos compramos, ouvimos, Senhor. Por todas as pessoas que sofrem, para que encontrem em Jesus e na sua mensagem o conforto e a consolação, oremos, irmãos. Nós vos compramos, ouvimos, Senhor. Por todos nós, família Marista, em especial por os pais e irmãs do irmão Fábio, para que a presença de Deus no seu coração lhes dê a força necessária e o amparo. Oremos, irmãos. Nós vos compramos, ouvimos, Senhor. Para que a alegria e determinação do irmão Fábio sejam sempre um exemplo para todos nós e para que o seu testemunho e a sua música continuem a iluminar o nosso caminho. Oremos, irmãos. Nós vos compramos, ouvimos, Senhor. Por todos os que já partiram e, em especial, o que levá-lo dentro dos asséis e o que o irmão Fábio, para que sejam atendidos na casa do Pai. Oremos, irmãos. Nós vos compramos, ouvimos, Senhor. Ser misericordioso, Senhor, para o vosso ser de Fábio, ele que se empenhou em cumprir a vossa vontade. E assim como na terra a verdadeira fé o juntou à Assembleia dos Fieiros, assim também o céu, se a vossa misericórdia o associo aos pós dos anjos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Vós, Senhor, sois a fonte de toda aombra. Lake display e eixo do ombro derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus. na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o Papa e dando graças partiu e deu aos seus discípulos dizer-lhes, tomai todos e comem, isto é o meu corpo, será entrei, tomai todos e comem, isto é o meu corpo, é o meu corpo, é o meu corpo, é o meu corpo, tomou o cálice, de novo os deu graças e deu aos seus discípulos dizer-lhes, tomai todos e bebeu, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nota e da eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, faze isto em memória. O mistério da fé. Senhor, Senhor, a Vossa Mãe, preparamos a Vossa ressurreição, vim Senhor Jesus. Se grande agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de Vossa Mãe. Nós-vos oferecemos o pão da vida e o pão dessa salvação. Damos graças por tais adquirir-se à Vossa presença para vos servir nestes gêneros. O meu bem-nos-do-lhe, que participarem no corpo e sangue de Deus, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, no som. Lembrai-vos, Senhor, da Vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel e todos os Ministros Sagrados. Lembrai-vos do vosso ser, Fábio, a quem chamastes para vós, configurado com Cristo na morte, com Cristo tão de parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que, na Vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da Vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dê-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Marcelino e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na Vossa amizade, para cantarmos os Vossos louvores, com Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus, Pai, todo Deus, a Unidade do Espírito Santo, toda a Honra e toda a Glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos filhos de Deus, diz-me São João, somos filhos de Deus, somos, de facto. Ainda não se manifestou, o que é bem-me ser. Mas, quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. O Irmão Fábio, certamente, já percebe, compreende, vive com estas palavras, muito melhor do que nós, porque já vai vindo um pouco mais do que nós. Quem é? Nesta alegria de nos saberes, filhos muito humanos de Deus, rezemos com o Irmão Fábio, pelo Irmão Fábio, rezemos com o Senhor Jesus nos ensina. Pai, para nós que estareis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso carinho, seja feita a vossa bondade, assim na terra e como no céu, como a nossa querida e as regras, por quais as nossas ofensas, assim como nós, por nós, que a gente tem que pedir, que não deixe-nos de ser interessado, que nos livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, e dê a uma paz e maravilhas, para que ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a população. Enquanto esperamos a vinda curiosa de Jesus Cristo, que o nosso salve. Vosso carinho, que é glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deis-vos a paz, dou-vos a minha paz. Olhe-te aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa bondade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre. Amém. 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 Felizes os convidados para a Ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que atira o pecado do mundo. O Senhor, eis o Espírito, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. O Senhor, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. O Senhor, 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 eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. O Senhor, eis o Cordeiro de Deus. O Senhor, eis o Cordeiro de Deus. 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 A alma canta de dozo, é brilha cheia em mim, é brilha cheia em mim. A alma é pronta onde eu canto, o Senhor me amou. Mas aos rios do campo, vivo o Seu Espírito Santo, pela vida hoje em mim. Venha a palma, és rio queia em mim, é brilha cheia em mim. Venha a palma, és rio queia 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 em mim. Concedei, Senhor, que o vosso sucesso, Fábio, por quem celebrarmos o mistério pascal, seja convicível à vossa morada de luz e de mar. Por Cristo e Nosso Senhor. Amém. Bom, até à tarde, ao entrar neste espaço e ter um bocadinho, viando por dor de bola do irmão Fábio, a impressão que me vinha era esta, ele caminha para nós. Pois lembrei-me que esta é uma expressão que os cristãos usamos particularmente no tempo da Páscoa. Ele, Cristo ressuscitado, caminha connosco. E sinto, acredito que é desde esta plenitude de Cristo ressuscitado, podemos também dizer que ele caminha connosco. Todos nós que aqui estamos certamente temos alguma razoa desta plenitude que nos transmitiu o irmão Fábio. Uma conversa, um trabalho feito em conjunto, se calhar uma aula de inglês, uma canção, um jogo, uma brincadeira, uma reflexão, uma oração. Para que eu connosco esta plenitude de Cristo ressuscitado. E por isso creio que ele nos pode, como ele podemos dizer, que ele caminha connosco. Como nos dizia também o Padre Filipe no princípio desta Eucaristia. Ele, rezamos com ele, rezamos por ele, mas rezamos também com ele e continuamos a caminhar com ele. Em nome da família, em nome dos irmãos, da família Eucaristia, agradeço a cada um dos que estiveram, que estamos aqui presentes, que se uniram de outras formas, também este momento de oração, de celebração, a este momento de despedida. E para todos nós, certamente, vai continuar a ser, se calhar ainda com mais força, este caminho conjunto. O mesmo nos dizia, nos disse ontem, de uma mensagem que enviou o Dom Médio Bariar, que é o responsável das Jornadas Mundiais, que se vão realizar agora em Portugal. Saudações a todos desde Roma, para participar nos exéguias do nosso já saudoso Papa Bento XVI. Chegou-nos a notícia da morte do jovem irmão Marista, Fábio Firoz Oliveira, de 21 anos de idade. Eis uma vítima do maldito canho. O irmão Fábio colaborava connosco na equipa do Caminho 23, dedicada às comunicações religiosas. A nossa lista de patronos oficiosos da Jornada Mundial da Juventude vai se acrescentando, damos graças a Deus pelo irmão Fábio, os nossos sentidos pésamos aos maristas e à família, e a certeza de que a nossa comunhão na oração, e a certeza de que a nossa comunhão na oração, Deus lhe deu o eterno descanso, descansa em paz. Para dizer que há aqui muitos jovens que estão a caminho da Jornada de Deus e da Juventude, particularmente neste evento, mas na vida, nesta caminhada, o irmão Fábio continua a caminhar conosco. Obrigado, Fábio, por teres caminhado conosco. Obrigado por continuar a caminhar conosco. No, no, no! No, no! No, no! E é assim, vidas internas a Deus são sinais, a vida religiosa é sinal que Deus, no meio dos homens, é sinal da eternidade no meio dos homens, é sinal perfeito do Céu, o irmão Fábio foi enquanto os caminhou connosco, mas continua a ser ainda mais hoje para todos nós, sinal vivo da eternidade, sinal vivo do Céu. Uma palavra também final para os irmãos Maristas, permitam-me que vos diga, na certeza da fé, que não perdestes o irmão, em ano vocacional, não perder-se uma vocação. Porque o irmão Fábio continua a ser irmão da vossa congregação. E por isso, a sua vida entregue certamente será semente de tantas outras vocações. E junto-se de Deus há de continuar a interceder por tudo o que é a obra da igreja. Uma palavra final para a família, absolutamente para os pais. O que está a acontecer hoje, permitam-me que eu diga, na simplicidade da fé, é continuidade do que aconteceu no dia do batismo do Fábio, quando o entregaste-se a Deus e a Igreja. Hoje, fazeis o mesmo. Entregais o irmão Fábio a Deus e a Igreja, porque pertence a Deus e a Igreja. Obrigado-te pela vossa dádiva, pela vossa exclusividade, pela forma como na vossa exclusividade soubeste entregar assim o irmão Fábio. Que Deus possa ser agora a vossa consolação deste mesmo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus todo pedrudo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que é só dinheiro e o contrário é o velho Penso muito no meu dia, em que tudo começou Ao estar enlouziada, onde o tempo mudou Ao andar de cima às costas, ao pensar em viajar À procura das costas, que ninguém podia dar Sempre achando que fosse fácil, eu a minha mãe decidir Mas agora sinto-lhe e já não sei para ouvir Sempre falo-me do teu rumo, quero estar comigo sós Ao lado quero ouvir a tua voz, sou contigo até ao fim Oh, 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 esta viagem, este mal de coragem Deixa tudo e vem comigo para viver Oh, 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 esta aventura, este sonho de perdura Que traz comigo pro teu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu leio o teu convite, que me faz chegar e estar Tem o mundo na minha esquerda, todo o meu poder escolhido Tem histórias de viver, uma missão é comigo Há-me na aventura, vivente na fé E seguindo a tua luz, eu não te perco, eu não te perco, eu não te perco E seguindo a tua manhã, não és fácil desistir Para o que ter que estar, me fizer desistir Tem o mundo na parede, mas se nos possam encarar Estamos juntos neste barco, a durmar, estou contigo até ao fim O bom povo, o bom povo, esta linhagem, esta mala de coragem Este julho vem comigo para viver Oh, 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 esta aventura, este sonho que perdura E traz comigo pro teu coração Meu coração Estou contigo até ao fim Oh, 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 oh Estou contigo até ao fim Amém. Amém.